Dois convênios assinados nesta quarta-feira, 16 de março, no Palácio Anchieta, entre a Secretaria de Estado da Educação e as Federações das APAES e das Pestalozes, vão garantir mais e melhor qualidade no atendimento de cerca de 8 mil crianças e jovens com necessidades especiais. Por meio dos convênios, a SEDU transfere recursos financeiros e pessoal administrativo e especializado para trabalhar diretamente nas APAES e nas Pestalozes. Isso representa mais um passo importante do governo do Estado, naquela que é a principal diretriz da sua administração, governar para uma população mais vulnerável. Participaram da cerimônia de assinatura o governador Renato Casagrande, o secretário de Estado da Educação, Clínge Barbosa Alves, os presidentes das Federações das APAES e das Pestalozes, além de diretores das instituições e do deputado estadual Josias da Vitória, que é o presidente da Comissão de Educação na Assembleia Legislativa. O convênio garante a estruturação de 73 unidades em todo o Espírito Santo. Os locais vão contar com cerca de 900 profissionais da área de educação, como professores, pedagogos e instrutores. Para quem luta há anos pelos direitos das pessoas com necessidades especiais, a parceria com o poder público é vital para a continuidade desse trabalho. Favorece não só a questão de sessão de profissionais capacitados pela SEDU, as instituições, como também o aporte de recursos para a manutenção das instituições. Esse convênio é indispensável pelo funcionamento das instituições. Esses convênios representam o esforço que o governo do Estado faz para apoiar esse trabalho significativo que as associações APAES e Pestalozes fazem no Estado inteiro. significa o reconhecimento da participação que eles têm na educação das pessoas com esses tipos de dificuldades. E é um recurso vultoso que o Estado coloca. Esse total significa mais de 20 milhões de reais esse ano, que o Estado está contribuindo com o trabalho das associações. E aí Obrigado.